Bom dia, Tiago Berrach, bom dia a todos. Eu falo da região da saúde na zona sul de São Paulo, onde uma explosão dentro de uma vila residencial deixou três pessoas feridas no fim da madrugada de hoje. A gente tá aqui nesse momento na rua Itapiru e dá pra ver que a polícia ainda faz a preservação do local porque é aguardada a polícia técnico-científica para ver exatamente o que aconteceu. Se sabe que foi uma explosão de gás, mas é necessário saber o que causou essa explosão e é isso que a perícia vai tentar descobrir. A gente tá se aproximando um pouquinho até pra observar que a frente do imóvel, ela não é nem tão grande quanto parece, mas como o imóvel tem três patamares do lado de dentro, então você tem dois comércios e uma casa no pavimento térreo. No segundo pavimento, onde aconteceu a explosão, nós temos quatro residências e lá onde aconteceu o vazamento de gás que deu causa para a explosão e depois no terceiro patamar existem outras casas, mas só o segundo patamar foi afetado e a informação que chega pra gente é que três pessoas ficaram levemente feridas. Felizmente todo mundo conseguiu sair apenas com escoriações, ainda que três pessoas tenham sido hospitalizadas, mas foi tudo muito rápido, como conta pra gente o corretor de imóveis Henrique dos Santos Augusto, que conseguiu sair de casa, saiu bem rapidinho com a família, mas passou por um belo de um aperto nessa madrugada. Eu acordei apavorado, o pessoal do bombeiro chegou muito rápido, conseguiu tirar minha esposa e meu filho, me tiraram também, tiraram o pessoal, quer dizer, foi muito rápido, foi um susto muito grande, cara. Chegou a ter foco de incêndio por causa da explosão? Pequeno, pequeno. Na minha cortina da minha cozinha acho que pegou fogo, mas ela se pôr muito rápido também. Os bombeiros já deixaram o local, o pessoal que mora nas casas aqui tá do lado de fora agora, claro que as residências foram bastante danificadas, mas ninguém conseguiu entrar. Muita gente das casas vizinhas também teve que sair, era uma madrugada fria, mas o pessoal esperou porque houve todo o trabalho das equipes de resgate, e felizmente, eu repito, nós tivemos apenas três pessoas levemente feridas, mas agora a área está sendo preservada pela polícia. Quando os trabalhos de perícia terminarem, os moradores poderão voltar aqui e verificar como podem fazer os reparos, se é que é possível fazer algum reparo. O que eles me disseram e o que chama muita atenção é que a estrutura desse imóvel é bastante forte. Por exemplo, o teto, ele não foi, a estrutura do teto não foi colapsada, só o forro. De qualquer maneira, um grande susto a partir de uma explosão de gás aqui na região da saúde, de onde nós voltamos para os estúdios.